O futebol brasileiro sempre teve essa fauna de briosa, de ladrões, né? E o Aragão é um exemplo, o Wright, e aí você vai Carlos Rosa Martins. Nossa senhora! Ele naquele jogo contra o Flamengo, ele e o Aragão, e tinha um outro também do Coluna do Meio, como é que é chamado? É, o Mauldo Arpif. O Mauldo Arpif. O Mauldo Arpif, o Mauldo Arpif. Esse lá vai cair, né? Então, é o seguinte, e o juiz naquela época, quando a torcida, o povo gritava juiz ladrão, juiz ladrão, eu também ficava sem entender, mas depois eu fui tendo mais compreensão do que chamava juiz de ladrão. E hoje o juiz, pode até não ser ladrão, mas ele é pressionado pela comissão de arbitragem e acaba favorecendo um ou outro. E o sentimento é esse que o presidente falou, um sentimento de impotência, de desânimo. Indignação. Indignação, porque o esporte, o esporte perder pelo mau caráter, pela má fé ali, é muito triste. A gente que ama o esporte, quando a gente já suspeita há um abalo, a gente fica abalado com essa situação, porque deveria tudo ser decidido dentro do campo esportivo. Esportivamente. Esportivamente. Porque a doutora também tem... Mas como esses juízes não são humanos, podem errar, mas errar assim, com essa... Dessa maneira, como o Wright lá em Serra Dourada, que reuniu os dois times antes do jogo para falar, só que ele falava de frente para a gente, né? E nervoso, ameaçando, pôr para fora, pôr para nada. Durante o jogo, se você sofrer, ah, não é nada não, levanta-se não, levanta-se não, levanta-se. Então, provocava, não é nada, tá julgando nada, sua defesa tá ruim. Aqueles comentários muito... Você vê que o juiz, ele não ia favorecer a gente. Ele tava ali... Não fala a verdade, não é nada. Um vagabundo, né? É, mas são... Não tem dúvida. Não, são os canalhas, né? Por isso que... Canalha é ele quem votou, o cara ainda continuando, né? Apitou ainda durante muito tempo... Pois é. E continua ainda de prêmio, né? Continuou na CBF e tudo isso. Foi ser comentarista de TV, né? É, você faz uma carreira. Mas é isso. Ah, Roberto... Se a gente deixar, eles ocupam o espaço. Tchau, 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 tchau.